Ladies and gentlemen, and dear children, welcome to Istanbul Airport, meeting point of the world. Eu não sou de me importar, mas tiras-me do sério, tiras-me do sério. Nem sou de me agarrar, eu juro que não quero, juro que não quero. Então vem, 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 que eu não tenho, tenho ninguém, sim, eu quero que tu estejas aqui. Então vá, fala para mim, diz-me eu quero ouvir, sabes que eu não vou sair daqui. Tu sabes que é só tu, que me faz perder o sonho, és tu, que eu quero e me importas, és tu. Quem eu penso quando depois eu sei, que és tu. Eu não sou de andar atrás, não sei se estás a sério, não sei se és sincero. Nem sou de me preocupar, eu juro que não quero, juro que não quero. Tu sabes que é só tu, que me faz perder o sonho, és tu, que eu quero e me importas, és tu, que eu penso quando depois eu sei, que és tu. Então vem, 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 que eu não tenho, tenho ninguém, sim, eu quero que tu estejas aqui. Tu sabes que é só tu, que eu penso quando depois eu sei, que és tu. Se sim, deixa-me ver, como da última vez, eu ainda te quero, mesmo sem saberes. Tu sabes que é só tu, que me faz perder o sonho, és tu, que eu quero e me importas, és tu. Que eu penso quando depois eu sei, que és tu. Tenho saudades, mas não chegam, por isso deixei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, que não perguntaste, mas só queria dizer que estou a paz. Tu foste atrás da perfeição, mas acabaste por não encontrar, embora eu saiba que acabou, ainda te quero perguntar. Será? Será que ainda me pões em primeiro? Será que ainda pensas em mim? Não sei, não sei, não sei, mas daqui é que adianta, se este vai ser, a última carta para ti. Eu tenho montes de frases e todas ficaram por dizer. Só queria dizer, só queria dizer que são fases, mas ia estar a mentir. Tu foste atrás da perfeição, mas acabaste por não encontrar. E embora eu saiba que acabou, ainda te quero perguntar. Será? Será que ainda me pões em primeiro? Será que ainda pensas em mim? Não sei, não sei, mas daqui é que adianta, se este vai ser, a última carta para ti. Tudo tem um fim, tudo tem um fim, sei que tu eras a passar. E aí, por ti, por ti, por ti, até me aparecer esta canção. Será que foi verdadeiro? Será que ainda choras por mim? Não sei, mas ficou assim branca Esta página solta Que eu sem pensar te escrevi E as mensagens já falam por si Esta é a última carta para ti Estás à minha porta E queres que eu deixe Queres dizer-me mil e uma coisas Coisas que eu sei que já disseste a outras Olha-me nos olhos se é que consegues Olha-me nos olhos sem a boca tremer Todos os olhos estão postos em ti Tu queres o meu colo, só que eu não sou assim Por isso tu as coisas de tentar Agora é cada um por si Amanhã já nem vou lembrar Amanhã eu já me esqueci Nem sequer doeu Nem sequer doeu Eu, eu Nem sequer doeu O tempo não mudou Só que agora já passou Nem sequer doeu Nem sequer doeu Nem sequer doeu Nem sequer doeu O tempo não mudou Só que agora já passou Nem sequer doeu Desculpa mas eu já não vou mais cair Tu até tocaste a música que eu queria ouvir Só que tu castes-te para mais mil a seguir Oh, 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 oh Olha-me nos olhos se é que consegues Olha-me nos olhos sem a boca tremer Todos os olhos estão postos em ti Tu queres o meu colo, só que eu não sou assim Por isso tu as coisas de tentar Agora é cada um por si Amanhã já nem vou lembrar Amanhã eu já me esqueci Nem sequer doeu Nem sequer doeu Eu, eu Nem sequer doeu O tempo não mudou Só que agora já passou Nem sequer doeu Nem sequer doeu Nem sequer doeu O tempo não mudou Só que agora já passou Nem sequer doeu E já não vale a pena A tua conversa é sempre a mesma E eu não, não tenho pena Mal aconteceu Só que nem sequer Nem sequer doeu Nem sequer doeu Nem sequer doeu O tempo não mudou Só que agora já passou Nem sequer doeu Nem sequer doeu Nem sequer doeu Se eu reescrever o meu medo Isso é que é saber Viver Água sai do olho Cristaliza Amor Eu não troquei de novo Eu troquei de pele A vida não é o que me deu Tu não diz que eu não sou a mesma Eu não mudei de linha Mudei o poema Não tenho raiva Tenho pena Dá-me tinta Eu tenho pena E tu não és promessa És problema Que não é meu Eu dou um passo curto do seu Casamhar Eu sempre tive medo do fim Sempre tive medo de amar-te Agora que me escolhi a mim Eu não tenho medo de nada Nada me assusta E se dói se custa Se custa É porque o amor que se perde Dói mais do que o amor que dura Dura Deixa-me chover Eu quero imitar o céu de inferno Água sai do olho E cristaliza Cristaliza Se eu reescrever o meu medo Isso é que é saber viver Água sai do olho E cristaliza Cristaliza Inunda a dor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Please don't you tell me that I'm crazy I know my way I know my way I know my way E aí